Então fala aí, não tema não, não quero ser filmado mais pra parar com essa desgrama. É galera, infelizmente parece que o Serjão não tá muito bem assim. Novas notícias sobre ele apareceram alguns dias atrás e as coisas parecem estar complicadas. A gente teve acesso a esses vídeos através do TikTok do William Carlos... Único, Súnico, que gravou esse último vídeo aqui que, por consequência, gerou muitos comentários. O Serjão ficou traumatizado e ficou filmado. Eu não quero mais saber ninguém filmar. Vou parar com essa desgrama! Graças a esse cara, que a gente tá tendo novas notícias dessa lenda da internet, que é o Serjão Berranteiro. E ele parece estar bem irritado. Pelo visto, o William, né, ele tá tentando ajudar o Serjão de alguma forma. Como, por exemplo, aqui vemos que ele levou ele lá no padrinho dele, né, o Zé Capeta. Que é um cara que o Serjão comenta sobre desde lá dos primeiros vídeos onde ele apareceu. Então dá pra perceber, né, que ele é muito fã do cara. Eu tô com dois índios aqui hoje, ó. O Zé Capeta, grande amigo, Serjão Berranteiro. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde! Mas, há algo estranho no olhar do Serjão. Os seus olhos parecem estar vazios. E pelo visto, a frase que o William colocou no primeiro TikTok é verdadeira. O Serjão possivelmente está com depressão. É claro, não tem como diagnosticar alguém pela internet. Visto que a gente já sabe como que é o comportamento do Serjão, né. Ele sempre foi um cara muito arisco, muito fechado. É um cara da roça, raiz, né. E tudo nos leva a crer na hipótese. Pois, cara, olha a cara dele. Dá pra perceber que ele tá abatido. Ou algo muito ruim aconteceu com ele, né. Em outro vídeo, ele comenta alguns fatos sobre o Serjão. Como o fato de que ele não tem parênteses. Na verdade, só alguns boatos de que ele possui irmãos. E até tentou encontrá-los, mas nunca conseguiu. Além disso, segundo o homem, à noite, a única casa da rua que não tem iluminação pública é a do Serjão. E ele não possui nenhum amigo. Então, possivelmente, ele fica, né, trancado dentro de casa. Não sei se ele trabalha ou se ele tem conhecidos. Mas, aparentemente, não. Então, é uma situação realmente bem complicada. No sistema que foi criado, minha mãe, um aliado daquele... Hum... Você já tava obedecendo? Já sabe o que que queria dizer? Depois de algumas situações, o Serjão ficou traumatizado de aparecer em câmeras. E não quer gravar de forma alguma. Mas esse cara, de alguma forma, está conseguindo, aos poucos, ter a confiança do Serjão. E muitos comentam até mesmo que é por mídia. Mas, diferente dessas reportagens ridículas que fizeram com ele, esse cara, pelo menos, de alguma forma, tá tentando ajudar o Serjão. Assim como a South America Memes fez, né. Cara, e dá até pra entender a reação do Serjão de se isolar. Pois, apesar da ajuda que recebeu da Sam, foi muito explorado e até mesmo difamado por várias emissoras de TVs gigantescas, né. Isso aos olhos dele, né. Ele, pelo visto, não gosta muito dessas reportagens e do meme dele. Ô, Santos, você curte ou não curto, Serjão? Não. Acho que eu não curto, não. Não, não curte. Não, e você, Guilherme? Não, não curto. Ah, cara, olha esses caras, velho. Vai tomar no cu. Quem que curte porra de Maísa e Santos do programa do Ratinho? Os caras querem falar do Serjão ainda. Fico nervoso, cara. Fico nervoso, caralho. Que história, brincadeira. Cara, tem muitos programas aí que movimentam milhões de reais por dia. E o Serjão, às vezes, pelo que o cara falou, não tem nem mesmo dinheiro pra fazer as compras básicas, né. Enquanto a mídia se aproveita da fama do berranteiro. Neste outro vídeo, o homem filma a casa do Serjão. Naturalmente, gerou muitas controvérsias, né. Com várias pessoas dando hate no William. Ele se defendeu dizendo que não quer mídia e já tem uma vida estabilizada. Está ajudando o Serjão como pode. E só filma ele, né, porque as pessoas estão preocupadas. Em outras imagens, ele parece estar se aproximando dele. Como um amigo, já que ele não tem nenhum. E, sinceramente, eu acho muito boa essa atitude. Aqui nessa imagem, ele parece ter levado o Serjão na igreja. Visto que ele é um homem que louva a Deus desde o início lá dos seus aparecimentos na internet. Simplesmente não vejo maldade nesse cara. E pra mim, ele tá fazendo uma ótima ação. E está documentando porque há pessoas que se preocupam com o bem-estar do berranteiro. Assim como eu. Inclusive, sugiro a ele, né, que faça até mesmo uma vaquinha. Que eu estarei fazendo minha contribuição e até mesmo divulgando ela. Nos vídeos posteriores, o homem demonstra preocupação com a cachorra do Serjão. E compra até mesmo dois sacos de ração para ela. Ele diz que vai levar ele pra cortar o cabelo, pra comer. E até mesmo, talvez, um dia em um psicólogo ou algum médico, né. E aqui vemos eles, lá na casa do Zé Capeta. Os outros ficam lá te amolando pra poder filmar coisa fora da hora, né. Ficar querendo cinegrafistar a pessoa por outro motivo. Outro tipo de causa, que é montar a gravação. Enfim, da minha parte, peço. Para com isso. Se for pra me cinegrafistar, é pelo bom motivo e tem a hora certa. Segundo outro vídeo, o Serjão está melhorando aos poucos. Graças às ajudas que ele tem dado ao homem. E pretende até mesmo fazer uma live com ele. Ele postou mais alguns vídeos. A maioria tem aquelas músicas de Edith e de Boiola que dá direito autoral. Então eu não vou colocar inteiro aqui. Mas que mostram um pouco mais, né, a vida do Serjão. E tá certo. Pra quem não sabe, ele mora lá na Trindade, que é o município de Goiás. E alguns comentários que eu achei, possivelmente são de moradores daquela região. Que comentam que o Serjão costumava frequentar rodeios e eventos relacionados com a vida do campo. Mas depois de ficar conhecido, não deseja mais participar de nenhum. Isso pode explicar o fato de que, de ele sempre estar sozinho. Pois a única coisa que ele gostava de fazer, se tornou meio que um trauma, né. Porque ele não gosta mais de ser abordado, não gosta do meme. E algumas pessoas que não sabem dessa informação, não vão respeitar isso. Até mesmo porque elas não tem ciência, né. Que ele não gosta. Como por exemplo, o comentário do Diego que diz. Todo ano aqui na Festa da Trindade, obrigam ele a tirar fotos e fazer vídeos. Então, é... Ele não gosta disso, né. Isso é óbvio. Tanto que tem um vídeo ali do William, né. Não sei se eu vou encontrar. Que o Serjão foi no mercado e teve que sair porque as pessoas estavam abordando ele, né. E pelo visto, todo esse caso está se encerrando bem. Graças ao William, que postou o seu último vídeo no TikTok, dando um desfecho a essa história. E agora que a gente sabe que ele está bem, acho que não tem necessidade de filmá-lo. Pois dá pra ver que ele fica muito incomodado, né. Então, só ajuda ele aí, cara. Continua assim. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Mas, já que ele não gosta, né. Eu não acho interessante ficar filmando ele. Então, aqui me despeço. Deixem o like e fiquem com o vídeo. É nóis. Estou passando aqui pra atualizar que hoje o Serjão veio aqui pra casa. Gente, o céu ficou a tarde toda com nós. Conversou muito com minha esposa. Conversou muito com minha cunhada. Tá bom? E eu vou botar o vídeo dele aqui em casa. E... Ah, pequeno cantinato, não gosto não. Te lembrou alguma coisa? Quer nada laranja? Não. Eu vou estar ao café. Tá bom. Tá bom. E você sabe que você sou? Você quer que eu vou usar? É ruim. Ação. É ruim. 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 O que é isso?